Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu carro da tecnologia no YouTube. Hoje, vamos ao preview do Xiaomi Mi 5X, então bora pro vídeo. O Mi 5 é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 7.0 ou o MIUI 9.0, já que a Xiaomi usa uma versão do Android modificada pra ela mesma. Ele vai ser lançado dia 14 de 8 de 2017 e o link das pré-vendas está aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e não é protegido por nenhum tipo de proteção. Possui um PP de 401 e a tela cobre 71.02% da frente do dispositivo. Ele é equipado com o processador Snapdragon 625 fabricado pela Qualcomm, de 8 núcleos, sendo 2 núcleos de 2.0 GHz. A GPU é Adorno 506 e o clock da GPU é 650 MHz. Sua câmera traseira é uma Sony de 12 megapixels e conta com uma auxiliar da Samsung também de 12 megapixels. A frontal é fabricada pela própria Xiaomi e conta com 5 megapixels. Vai lembrar que a traseira consegue gravar a 4K a 30fps ou 720p em câmera lenta. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3, uma frequência de 933 MHz e uma memória interna de 64GB, expansível até 128. E falando em expansão SD, aqui você tem aquele mesmo esquema de baia híbrida. Ou você usa dois chips, ou você usa um chip e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.1, o Wi-Fi é o ABGNAC em 2.4 e 5 GHz. Ele possui infravermelho, que serve para substituir o controle remoto, caso você não saiba. O GPS, o A-GPS, o GLAMS e o Beidou como sistema de localização. 4G que funciona no Brasil. E o USB Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, o sensor de luz e a bússola. Na questão de bateria, ele possui 3080 mAh, de uma bateria fabricada pela Xiaomi, com entrada de energia de 5V 2A. Possui cookie charge e a bateria não é removível. O seu design conta com botões físicos, um corpo em metal, o alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores dourado, preto e rosa, e um peso de 165 gramas. E se você quiser ver as medidas do dispositivo, largou, espessura e altura, tá aí no vídeo. É só você dar uma pausa para você poder ver melhor. E chegamos finalmente ao valor, os prós e os contras. Bem, ele tá saindo num preço bem salgado, de R$ 970, mas é um aparelho que tem bastante qualidade, visto que é um Xiaomi. E o link da pré-venda da Banggood, que tá por R$ 970, tá aqui na descrição, eles não abriram a pré-venda aqui, mas eu acho que até sábado devem abrir. E tem o da GearBest também, só que na GearBest tá bem mais caro, tá R$ 1.400. Se você quer uma alternativa a esse celular, que está mais barato que R$ 1.400, eu vou deixar o link do Xiaomi Mi 6 aqui na descrição e aqui no card para você dar uma olhada, que é uma boa alternativa ao Mi 5X, ok? Mas vamos lá. Por R$ 970, os prós deles são o processador, o Snapdragon 625 consegue entregar um bom desempenho, ele não vale R$ 1.400, mas consegue entregar um bom desempenho, a memória RAM de 4GB, que supre a maioria dos usuários de Facebook, WhatsApp e jogos, o armazenamento de 64GB, que como eu vivo falando, supre e sobra a maioria dos usuários, a câmera, que nada mais nada menos é uma Sony e uma Samsung juntas, então você imagine a qualidade das câmeras, se você quiser ter algumas samples, alguns exemplos na internet, e a câmera dele consegue sim trazer um bom resultado para fotos e gravações, além de ter o esquema de 4K e gravações slow motion para quem gosta. E o Type-C, que é um ponto que várias pessoas estão gostando no momento, já que ele transfere mais rápido e tem várias vantagens, além de ter uma entrada única, né? Você não precisa ficar se matando na hora de conectar o celular. Mas os contras dele ficaram mesmo na proteção da tela e na bateria. A proteção na tela não tem nem o que explicar e não tem proteção na tela, não tem Gorilla Glass nem outro tipo de proteção. E a bateria é porque alguns celulares da Xiaomi menores que esse, de 5 polegadas, possuem uma bateria de 4.000 mAh. Esse que é maior e não é tão fino assim, poderia trazer uma bateria de 4.000 mAh, mas ele veio com uma de 3.000 mAh com cookie charge, então tá razoavelmente super, não é excelente, mas tá ali num nível legal de bateria, ok? Eu não botei o custo-benefício em conta, já que a tendência é diminuir o valor dele ao decorrer das semanas, ok? Então se você quer mesmo esse celular, não quer uma alternativa, eu recomendo que você fique de olho nos links aqui da descrição e veja quando ele vai abaixar de preço, mas ele vai, então fique tranquilo, ele não vai ficar por 970 reais pra sempre. E vale lembrar, a alternativa dele tá aqui na descrição, é o Xiaomi Mi 6, se você quer um Xiaomi, ok? Tá aqui no card também. Mas me responde, você compra esse Xiaomi Mi 5X? Responde aqui no card ou nos comentários. Então foi isso pessoal, se você gostou do preview do Xiaomi Mi 5X, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. E o link dele tá aqui na descrição pra você dar uma olhada, ok? Valeu, falou e até a próxima.